Ande pela sua casa. Olhe para todas as conveniências que você tem em sua casa hoje, que não existiam 10, 15 anos atrás. Saiba que cada uma delas foi concebida pela primeira vez na mente de um indivíduo, através do uso de sua imaginação. Como você está usando a sua imaginação? Eu passei por toda a escola e fiz tudo o que eu pude para dar orgulho para o meu pai. E acabei me tornando uma grande advogada bancária. E então, de repente, eu tive essa ideia. Eu vou ser uma empreendedora. Eu vou trabalhar com desenvolvimento pessoal e na indústria de desenvolvimento corporativo, levando em consideração o meu histórico como advogado. E depois ter esse objetivo, do meu ponto de vista, da percepção que eu tive, sentada na sala do seminário, foi um verdadeiro salto. Mas era exatamente isso que eu queria fazer. Há muitos anos atrás, eu ouvi Napoleon Hill dizer que a imaginação é a mais maravilhosa, milagrosa, força inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Sabe, a sua imaginação é uma faculdade mental com a qual você foi dotado. Pode levá-lo para qualquer lugar que você queira ir. Te levará para outros países. Vai te levar para outro tempo e espaço. Mas você precisa usá-la. Você tem que exercitá-la. Veja, sua imaginação permite que você vá para o futuro e traga o futuro para o presente. É um conceito tão fenomenal. Você sabia que o que você puder imaginar, você pode ter? Visualização foi uma das coisas que Bob ensinou e foi assim que comecei a usar a visualização para criar o programa Pensando em Resultados e para finalmente fundar o Proctor Gallagher Instituto com Bob. Todo mundo dizia para mim o tempo todo enquanto eu crescia, Sandy, você nunca ficará satisfeita? Nunca vai ser o suficiente? Você não precisa de tudo isso. A verdade é que não. Nunca será o suficiente. Quer dizer, estamos aqui para viver. Estamos aqui para crescer. Você nunca deveria estar satisfeito. Quando você chega perto de um objetivo, você tem um desejo de ir para um objetivo maior. Não importa o quão rápido você corra, você quer correr mais rápido. Não importa o quão alto você possa pular, você quer pular mais alto. Não importa quanto dinheiro você ganha, você quer ganhar mais. Eu odiaria pensar que sou hoje tudo o que eu sempre serei. Eu quero me assegurar de que sempre serei mais de mim. Eu quero me assegurar de que sempre estarei indo para algo realmente grande que vai me apresentar para uma parte de mim que nem sabia que existia. Nós fomos criados para priorizar o intelecto. Ainda temos um sistema educacional que diz que se você não tiver ido por um certo período de tempo e tido notas no tipo X, você não vai ter êxito. Simplesmente é assim que é. Mas não precisa ser desse jeito. Edson disse, Mente, onde as oportunidades se originam. Ele disse, Eu conheço esse mundo que é governado pela inteligência infinita. O que isso significa? Sem começo, sem fim. Inteligência infinita. Saiba que o pequeno celular que você enfia no bolso da camisa, ou talvez se perca em sua bolsa, tem mais poder que o primeiro computador que levou o primeiro foguete à Lua. Use sua imaginação para construir um dia melhor hoje, amanhã e na semana que vem. Quando você sair daqui, você vai estar vivendo em uma frequência diferente. Você vai estar olhando para um mundo diferente. Sua consciência vai se expandir drasticamente. E você vai fazer muitos novos amigos. Você terá amigos que estão chegando de todo mundo, os quais você será amigo para o resto de sua vida. As coisas vão continuar mudando para você. Sua mente continuará se expandindo. Eu vou compartilhar algumas coisas com você que, não sei, acho que é a melhor informação no mundo. Isso me ajudou a ganhar milhões de dólares. Isso me fez amigos em todo o mundo. Isso me mantém um corpo saudável. E sabe de uma coisa? Fará exatamente o mesmo por você. Nos veremos construindo o tipo de vida que queremos, criando a prosperidade que é nosso direito de nascença, criando uma empresa com a qual sonhamos, ajudando as pessoas onde pudermos. Tudo começa em sua mente. Tudo começa na sua imaginação.